Música Neste vídeo nós vamos dar uma dica do que fazer em Alter do Chão durante o ano inteiro. Bom, eu convido você a se inscrever no canal, que você aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Lembro também que esse vídeo faz parte das comemorações do aniversário de Santarém. Música Alter do Chão é uma comunidade de cerca de 5 mil habitantes, localizada no Rio Tapajós, em Santarém. Faz parte do município de Santarém. É um distrito, na verdade. Chega-se até aqui, por uma PA, por uma rodovia estadual. E aqui, esse lugar, tem muita atividade. Você vê aqui, por exemplo, lá aqui no fundo, a praia que vai sair. Nós estamos ainda gravando no mês de julho e agora vai começar a temporada, de alta temporada aqui da região, porque a alta temporada aqui começa exatamente no mês de julho e vai até fevereiro. Então, é muito importante que você saiba disso para, se você quiser atividades variadas, aqui tem. Mas se você quiser somente o segmento sol e praia, a gente alerta, vai de julho até fevereiro. Todo ano, é essa pegada aqui em Alter do Chão. O que é relevante para você saber aqui de Alter do Chão? É porque, normalmente, as pessoas, a divulgação, ela trata muito da questão do sol e praia. E nós queremos dizer o seguinte, o canal sempre tem estimulado, nesse sentido, de mostrar que Alter do Chão se transformou, é uma realidade, no centro irradiador de roteiros turísticos. Então, a partir daqui, a partir desse lugar, você tem a condição de conhecer a Amazônia de várias formas. E não somente naquela que é muito usual, que é muito conhecida, no caso aqui, que é essa praia que sai durante o verão. Bom, você viu como é que ela fica durante o verão, mas agora não. Ela está ainda, olha só, ainda está o inverno, está baixando, começou a baixar as águas, para que depois, sim, a praia possa se manifestar. Mas, durante o ano inteiro, a programação que nós vamos mostrar aqui agora, vamos dar quatro dicas para você. São quatro informações fundamentais para quem vem em Alter do Chão. Dá para fazer muito mais, mas nós queremos aqui, nesse vídeo, mostrar quatro alternativas para curtir esse lugar a partir daqui. E o primeiro lugar que a gente recomenda é a praia de Ponta de Pedras. Praia de Ponta de Pedras, que você alcança a partir daqui de lancha, você pode ir de carro. Mas o mais recomendado é que você faça esse passeio de lancha e lá você vai conhecer um lugar que é muito, né, é um referencial aqui para o Rio Tapajós, para o turismo de Santarém. Uma comunidade de cerca de 74 famílias, são 400 pessoas, pessoas que lá atrás viviam da pesca. Mas é que hoje o turismo representa uma fonte de renda muito importante. E hoje a comunidade tem a condição de se movimentar, né? Ela se mantém porque foi descoberta especialmente pelos turistas que vêm do Mato Grosso. Existem pessoas que hoje, como é uma referência, hoje todo mundo quer passar por lá. E a partir também, de Ponta de Pedras, dá para conhecer também o seu entorno, né? Tem muita coisa para as pessoas conhecerem. A dica número 2 é que você faça também, a partir daqui, um passeio até a Escola da Floresta. Também de lancha, você vai de lancha e lá você tem a condição de se deparar com a natureza. E você fazer circuitos acompanhados por guia, você faz um circuito muito importante que dá para conhecer a vegetação típica aqui dessa região, dá para você fazer escaladas, caminhadas, né? Sempre do lado de alguém que tem um conhecimento aprofundado do lugar, né? Então, é como se... Amazônia praticamente no centro da cidade. E realmente a gente recomenda muito. Passeio número 3, a partir daqui, de Alter do Chão, se você for de cá, você pode ir até Belterra, que foi aquela cidade fundada pelo Henry Ford na década de 1930, mais precisamente. Em 1934, ele fundou aquele lugar para servir de sustentação no projeto de produção de borracha, né? Lá plantou-se seringueiras, né? Um plantio bastante expressivo de seringueiras para dar sustentação ao projeto do americano, que naquela ocasião que estava iniciando, né? Estava fortalecendo, aliás, a indústria automobilística. É uma das cidades históricas mais importantes aqui da Amazônia. E você pode fazer também passeios em duas praias que são consideradas das mais bonitas do rio Tapajós, que são Aramanaí, né? Que tem, assim, uma aproximação muito grande com a Floresta Nacional do Tapajós e que tem uma praia durante o verão realmente espetacular. E um Igarapé, né? Que fica bem próximo ali da... Se divide entre Igarapé e a praia. Igarapé e a praia. E também tem Pindobal, né? Moram ali cerca de 100 pessoas. De 100 a 200 pessoas. Um estilo de vida bem provinciano, bem típico da região de beira de rio. Ali, sim, moram muitos pescadores. Mas hoje existem lugares que atendem o turista, como pousadas. E também vários quiosques lá que as pessoas vão para se alimentar. Um lugar muito interessante para se conhecer. A quarta dica é Floresta Nacional do Tapajós. Duas comunidades. Comunidade do Maguari é uma delas, que dá para você conhecer uma das praias mais bonitas do rio Tapajós. Um lugar onde tem uma beleza cênica que realmente costuma agradar turistas do Brasil e do mundo. Cada vez mais esse lugar é conhecido. Dá para você fazer esse deslocamento de Alter do Chão para lá, por exemplo. De automóvel, né? Tranquilo. Você vai conhecendo a floresta amazônica. Muito legal. Maguari é uma comunidade. A outra comunidade é o Jamaracuá, que fica um pouquinho mais adiante, mas também que é espetacular. Tem o Igarapé do Jamaracuá, que faz uma ligação com o rio Tapajós, já no finalzinho do Igarapé, atingindo a praia, lugar recatado, lindo, maravilhoso. E o que é melhor também, dá para fazer caminhadas, né? Uma trilha muito bonita, muito conhecida. E, claro, você pode ser atendido no restaurante da dona Conceição. Uma comidinha espetacular. Vale a pena também conhecer a comunidade do Jamaracuá. E, claro, você pode ser atendido no restaurante da dona Conceição.